Olha, sua casa mais bonita e mais moderna com lustres Xiaomi, vendendo e acompanhando a evolução da luz desde 1974. Gente, são 40 anos de tradição e a mais variada linha de lustres, spots embutidos, plafons, pendentes, lâmpadas LED, eletrônica, RGB, fita LED e muito mais. E a loja toda tá com 10% de desconto, tem fabricação própria também. O melhor atendimento aqui de Guarulhos, na rua Jesuíno Rabelo 622, Vila Galvão, telefone 24515177. Lustres Xiaomi pra você, aproveite!